A Organização Mundial de Saúde tem tratado o novo coronavírus como inimigo da humanidade, um inimigo invisível. A luta deve ser permanente e um esforço coletivo. Ninguém gostaria de tomar medidas tão duras, mas é necessário que sejam tomadas não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Portanto, determino através de um decreto municipal que a partir de amanhã fica proibido a circulação de ônibus que compõem o transporte coletivo da nossa cidade. Todas as linhas de transporte coletivo deixarão de circular amanhã por um período de 15 dias. Além dessa medida, nós estamos tomando outras iniciativas, que é o fechamento, já a partir da próxima segunda-feira, de bares, restaurantes, lanchonetes, casas noturnas e salões de beleza, para que a gente possa proteger cada vez mais o nosso povo. Que Deus nos ilumine. Um abraço.